Camilo, primeiro parabéns pela vitória do seu time hoje, a primeira vitória no campeonato, 4 gols. É, no primeiro gol passamos, no primeiro jogo passamos em branco, mas nesse jogo mostramos a nossa força do nosso ataque. E eu queria que você falasse como foram os gols aí da partida, principalmente os gols que você participou. O primeiro gol, tá em dúvida pra ver se foi meu de pânico, aí a gente saiu comemorando, o importante foi o gol. Aí tomamos a virada, aí depois empatamos, logo o primeiro tempo. No começo do segundo tempo eu consegui fazer 3x2 pra gente e aumentamos o placar logo em seguida. O que foi o diferencial do Manchester em relação ao primeiro jogo, sendo que o primeiro jogo vocês perderam e hoje vocês tiveram uma vitória importantíssima diante do poderoso Chelsea, que até então é o líder do campeonato. Primeiro jogo, fomos superior ao adversário, mas não conseguimos converter as chances em gol, mas nesse jogo a gente conseguiu fazer nosso papel, principalmente nós do ataque. Valeu Camilo, parabéns e sucesso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.